Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Ministros, estamos mal, Srs. Ministros, estamos mal e continuamos mal. Portugal é, e hoje já foi dito isso aqui, é dos últimos a dar apoios e é aquele que dá menos apoios à economia. E quando os dá, dá tarde e dá mal. E é por isso que os apoios não estão a chegar e não chegam a quem precisa e também já o dissemos aqui hoje. O Sr. Ministro disse aqui que os recursos são ou não são ilimitados, os recursos à economia não são ilimitados. É certo, é uma opção política, é uma opção pela qual apenas o Governo é responsável. Acontece que, não sendo ilimitados, eles têm que chegar e têm que chegar quando as pessoas precisam, quando os empresários precisam. Nós não podemos continuar a ter apoios que são criados pelo Ministério da Economia, que depois demoram meses a serem regulamentados pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, e depois ainda demoram mais meses com uma falta de articulação enorme com o Ministério das Finanças, concretamente com a Autoridade Tributária. Quando se regulamenta, é preciso regulamentar com eficácia e os formulários que têm chegado aos empresários são formulários que quase ninguém sabe preencher. Depois a Segurança Social vem dizer que vai elaborar um manual. Srs. Ministros, não há tempo para elaborar manuais nem para estudar manuais. Os apoios têm que chegar agora, porque é agora que as pessoas, que os empresários estão a necessitar deles. Há erros nos processos, que são erros que em vez de serem corrigidos e criarem mecanismos de apoio para corrigir esses erros nos processos às pequenas empresas, os processos são anulados. Vejam, Srs. Ministros, são anulados. Há queixas na Provedoria da Justiça acerca disso. Nós não estamos a inventar. As coisas são concretas. Estas queixas são evidentes e isto não podia acontecer no momento em que as pessoas tanto precisam dos apoios. Foi prometido também pelo Governo que iriam existir apoios a fundo perdido no primeiro trimestre de 2021. Esses apoios ainda não chegaram. Há faltas de esclarecimento por parte do Governo. E, Sra. Ministro, pergunto-lhe, e hoje já foi aqui perguntado, mas Sra. Ministro não respondeu e eu vou reiterar. Sra. Ministro, quantas empresas encerraram por falta de apoios do Governo? Quantos empresários estão sem rendimentos por falta de apoios do Governo? De que universo é que estamos a falar, Sra. Ministro? Nós e os portugueses precisam de saber destes números. Continuarmos a ser os últimos a apoiar, Srs. Ministros, vai significar que Portugal será o primeiro no desemprego, que Portugal será o primeiro no número de empresas que vão encerrar, que Portugal será o primeiro numa crise económica sem precedentes. E isto o Governo tem obrigação de evitar. Muito obrigada.